Na tarde desta terça-feira, a Polícia Militar de Paraupebas conseguiu deter dois suspeitos, que foram acusados de estarem traficando drogas no residencial Alto Bonito. A apreensão ocorreu por volta das 14 horas, graças a denúncias anônimas que informaram a atitude suspeita de quatro indivíduos, que estavam reunidos no bloco 3 do residencial. O policial responsável pela prisão dá mais informações sobre a operação da polícia. Ao se designar para o VTH, eles viram nós, nos viram de longe e conseguiram se debandar. Nós conseguimos pegar o primeiro, onde nós fizemos uma revista nele, e próximo dele se encontrava uma arma, um 38 Canela Seca, que possivelmente ele estava usando para o assalto. Um dos acusados, José Lucas dos Santos, afirma que é inocente e alega ser apenas usuário de drogas. Você é usuário de drogas? Eu sou usuário de drogas, senhor. Aí eu passei lá e os meninos abordaram o povo lá, eu fiquei assustado, não sabia como é que reagia sobre isso, entendeu? Porque nunca fui preso, nunca tive nada, não tenho nada. E essa arma aí? Essa arma, eu não sei nem de onde tiraram isso aí, senhor. Já o segundo suspeito, Brendo Alves Ribeiro, confessou que é traficante. Na época eu estava entrando lá e eu falei com o colega meu, aí eu corri e botei. A arma é tua? A arma não pegaram comigo, senhor. E a droga, de quem era? A droga também é minha, senhor. É sua? É minha. Você é traficante? Sou, sou, traficante. Junto com os dois acusados, a polícia prendeu drogas em um revólver calibre 38. 38.